Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Cybele Weschinfelter de Andrade, fonoaudióloga clínica há mais de 25 anos, especialista em motricidade orofacial e certificada em fonoaudiologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, a ABS. Trouxemos para você um curso que expõe os principais assuntos de intersecção entre as nossas áreas, a odontopediatria e a fonoaudiologia. O objetivo é aproximar ainda mais a nossa atuação em casos que precisamos trabalhar simultaneamente ou ainda em outros, quando precisamos eleger prioridades e hierarquia dos tratamentos. Os tópicos abordados foram escolhidos baseados na maior demanda do consultório, ou seja, pela vivência prática do dia a dia mesmo. Vamos conversar sobre respiração oral e a importância da intervenção conjunta entre odontopediatria e fonoaudiologia na reabilitação estrutural e funcional das crianças que respiram pela boca. E não podemos deixar de abordar questões de sono, mais especificamente os distúrbios respiratórios do sono, dada a importância dos impactos na qualidade de vida, crescimento e desenvolvimento da criança, que além de respirar pela boca, muitas vezes tem o ronco e ou a apneia obstrutiva do sono. Frênulo lingual é um tema que sempre gera muitas dúvidas e a intenção é ampliar o olhar para as consequências do frênulo alterado, além da amamentação. O conhecimento pelo odonto pediatra de alguns aspectos específicos da fala e linguagem torna-se importante por alguns motivos. Além do médico pediatra, você é o profissional que acompanha a criança desde muito pequena, muitas vezes desde bebê, né? E pode orientar então as famílias a buscar ajuda especializada sem que se perca a parte importante do crescimento e desenvolvimento. Também porque dificuldades de fala podem ter impacto importante na socialização da criança e ainda porque algumas distorções de fala podem estar relacionadas com a estrutura orofacial. Deglutição e mastigação têm influência direta na estabilidade do sistema estomatognático e é muito comum precisarmos definir hierarquia de tratamentos, principalmente falando da função de deglutição. Enfim, quando é a hora de conversar com um fonaudiólogo? Quando encaminhar para um fonaudiólogo? Em que casos a nossa atuação conjunta, bem próxima, ou seja, interdisciplinar de fato, pode impactar positivamente e contribuir para o sucesso, estabilidade e bem-estar dos nossos pacientes? Bem, pretendo responder essas dúvidas no nosso curso. Qualquer dúvida eu estou à disposição pelo e-mail da academia e fique atento ao dia do nosso encontro ao vivo, onde poderemos conversar e tirar todas as dúvidas. Vejo você no curso!